Muito boa tarde pra você, agora que você já tá informado, já acompanhou o jornal junto com o Marcelo Casagrande. A gente continua ao vivo, meio-dia e 14, agora daqui de São José do Rio Preto, começando muito bem a nossa semana, que ela seja repleta de coisas novas, graças a Deus, de muitos desafios, porque tudo faz parte, né? E, claro, de muitas conquistas também. E, gente, no SBT e Você de hoje, a gente vai falar de um assunto muito sério, que pode, sim, afetar alguém que você ama, alguém que eu amo, o Alzheimer. Eu falo isso porque, a cada ano, surgem no Brasil 100 mil novos casos da doença. E, hoje, ela já atinge mais de um milhão de pessoas no nosso país. É muita gente, né? A gente vai te mostrar o que acontece com quem tem essa doença, quais são os sintomas, as causas e o que a medicina tem hoje de tratamento, né? Se você tem alguma dúvida, se você conhece alguém que tem Alzheimer, conhece alguém que está cuidando de um doente com Alzheimer, sabe o quanto é difícil, já pode mandar agora o seu WhatsApp e participar do nosso programa. É o 17996197821. E você já ouviu falar da vozinha? É, ela é famosa na internet, uma gracinha. E tem um neto que é exemplo e ensina como lidar com o Alzheimer de uma forma irreverente, com muita paciência e repleta de amor. Que eu acho que esses daí, a gente vai conversar com o doutor, mas esses são os melhores remédios do Alzheimer até hoje, viu, gente? Então, vamos começar o nosso programa daqui a pouquinho. Antes, é hora boa, porque graninha extra nunca é demais. Então, está começando a semana. A gente vai conhecer os prêmios do Saúde CAP, para a gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. O primeiro prêmio, R$ 6.000. O segundo prêmio, um Onyx Hat Joy. O terceiro prêmio, o novo HB20. O quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. Tem ainda os giros da sorte, com 10 prêmios de R$ 1.000 para cada ganhador. O sorteio é ao vivo, 10 horas da manhã, agora no domingo. O certificado de contribuição é esse aqui que está na minha mão. Ele custa somente R$ 10,00 e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite, porque você vai ajudar bastante gente e concorrer a tudo isso que eu te falei, ok? Então, aproveite. Vamos conversar com o meu convidado, o doutor João Castilho Cação. Ele é geriatra e responsável pela residência de geriatria da FAMERP. E vamos falar sobre o Alzheimer, que é uma doença muito séria. E doutor, como eu vi ali, afeta muita, muita, muita gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Miriam. Pessoal de casa também, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Muita gente confunde o Alzheimer com o Parkinson, né, doutor? São duas doenças aí sérias que as pessoas confundem bastante. Então, só pra gente já iniciar o programa, pra já distinguir, não tem nada a ver uma doença com a outra, apesar de elas serem, afetarem o cérebro. Sim, as duas doenças são neurodegenerativas. Então, é como se elas fossem primas, né? E numa fase tardia da doença, até os sintomas se confundem. Mas a doença de Parkinson, ela é uma doença neuropsiquiátrica, mas ela se manifesta inicialmente com sintomas motores. Com alteração no tremor, na marcha, com hipertonia, com estabilidade postural, presença de quedas, né? Uma dificuldade mais na parte motora. Ela pode evoluir com alterações no comportamento e algum, uma porcentagem, 20 a 30% dos indivíduos ao longo da doença, muito tardiamente, apresenta sintomas cognitivos, esquecimentos, confusões, que se assemelham ao caso, à doença de Alzheimer. É o complexo demência Parkinson. Já a doença de Alzheimer, ela é uma doença ligada à idade. Quanto mais idade, quanto mais velhos, maior a probabilidade de ter Alzheimer era aos 60 anos, em torno de 5% da população, passa de 20% aos 80 anos. E ela é uma doença ligada à cognição e comportamento. Então, memória, orientação, linguagem, função executiva, que é planejamento das atividades, e as alterações de comportamento, né? Que é agitação, agressividade, delírios, alucinações. Na fase inicial, uma é muito diferente da outra. Mas as duas acometem o mesmo sistema. Elas são, pegam o cérebro e elas são degenerativas. Elas aparecem aos poucos e sempre pioram. Hoje a gente vai falar, gente, do Alzheimer em específico, tá? Porque realmente é uma doença séria e a gente já tem como observar ela o quanto antes melhor, né? E doutor, com que idade o Alzheimer ele pode começar, né? Ela pode começar. E quais são os primeiros sintomas? Como que a gente diferencia, por exemplo, o Alzheimer de um esquecimento senil? Como que a gente diferencia o Alzheimer de um estresse, né? Vamos supor, uma pessoa com 50 anos, com 40 anos, já pode ter o Alzheimer? É muito raro. Geralmente, existe uma forma da doença de Alzheimer que é de início precoce. Até o filme que passou um tempo atrás, Pra Sempre, Alice, ele é muito bem desenhado, mas aquela doença que apresentou no filme que tinha alterações genéticas, que a pessoa que tinha aquilo com certeza teria doença no futuro, aquela é doença de Alzheimer de início precoce, que pega indivíduos abaixo de 55 anos. A doença de Alzheimer mais comum, que pega mais de 97% dos casos, geralmente ela acontece depois de 60, 65 anos de idade, e ela é chamada doença de Alzheimer esporádica. Então, é uma doença ligada à idade. E como eu disse no começo, quanto mais velho, maior a chance de apresentar a doença. E, assim, todo esquecimento, ele deve ser investigado. Mas, na maioria das vezes, o esquecimento não significa a doença de Alzheimer, né? Na doença de Alzheimer, ela pega a cognição. A cognição é mais do que esquecimento. A pessoa esquece, mas ela começa a ter alteração no desempenho das suas atividades rotineiras. No começo, são as atividades mais complexas. No trabalho, em lidar com as finanças, nas atividades sociais mais complexas, pessoas que participam de um grupo e que tem alguma função no grupo, tesoureiro. Então, começa a ter falhas. E a pessoa começa a se perder em locais não muito conhecidos. E isso vai aumentando. Então, é falha na memória, na orientação, tempo espacial, no planejamento das suas atividades. E isso vai repercutindo na sua vida. Então, ninguém esquece, mas ainda executa tudo de forma perfeita, adequada, cuida da casa, toma seus medicamentos. Então, sempre tem alguma coisa. O que é comum é que a família não valoriza tanto essas perdas. Porque, como é em uma pessoa idosa que isso acontece, às vezes eles imputam a dificuldade em administrar as suas finanças, ou a pessoa já não cozinha mais com tanta destreza quanto antigamente, é a idade. E, na verdade, isso já pode ser um sinal de uma doença que vem se estabelecendo. E daí, o que tem que ser feito para detectar que é um Alzheimer? O filho, o neto dessa pessoa de idade, tem que levar ao geriatra e se detectar através de um exame, doutor? Ela tem que levar a um profissional que tem experiência nisso. Um neuro, talvez? Um geriatra, um neuro, um psiquiatra. Mas, mais do que especialidade, a pessoa tem que ter o compromisso em estar sempre atualizado, estudando e querer fazer um diagnóstico adequado. O diagnóstico é eminentemente clínico. E a gente, primeiro, faz o diagnóstico de demência. A demência é uma síndrome. A doença de Alzheimer é uma causa, uma doença, que leva o indivíduo a apresentar demência. E isso a gente faz, primeiro, na conversa, na entrevista clínica com a família e com o paciente. A gente valoriza esses dois momentos. O momento de você conversar com o paciente, identificar no paciente. Se ele sabe os remédios que ele toma, toma adequadamente. Se ele fala a linguagem dele adequada, ele informa com precisão. Ele executa as suas atividades como executava anteriormente. Não tem um prejuízo nisso. Provavelmente, a queixa é muito mais por uma expectativa muito alta. Às vezes, o indivíduo está muito ansioso e muito preocupado. Acaba se imaginando que é uma doença e, na verdade, não é. E a gente sempre vê que, normalmente, o indivíduo que tem Alzheimer, na maioria das vezes, ele não tem a percepção das suas falhas. A falha vem a partir do familiar nisso. Isso chama nosognosia, que é o paciente não percebe as suas dificuldades. Então, pra ele, tá tudo bem. A família que, às vezes, detecta que tem alguma coisa errada, que o indivíduo tá correndo risco, tá tendo comportamentos estranhos, tá comprando, por exemplo, quantidades absurdas de coisa, tá deixando estragar algumas coisas, não tá negligente com a higiene, com a saúde, repetitivo. Então, quando a pessoa muda o seu funcionamento, seja nas atividades instrumentais, que são aquelas que ela faz fora de casa e que precisa, assim, de uma complexidade maior, seja aquelas que ela faz em casa, no autocuidado, na higiene, nos medicamentos, e mesmo no convívio social, isso tem que ser investigado. Então, o primeiro momento é a conversa, a identificação desses domínios da cognição, memória, orientação, registro, na conversa. Existe a avaliação neuropsicológica, que já é uma avaliação mais estruturada, feita por um neuropsicólogo, alguém que dá área pra poder investigar cada um desses domínios separadamente, e o exame de neuroimagem, tomografia, ressonância, mas ele não dá o diagnóstico, ele colabora com o diagnóstico clínico. E ele nos dá de ideia, assim, se essa doença deve ser proveniente, essa demência de uma doença de Alzheimer, de uma demência vascular, alguma outra causa. Ele afasta alguns diagnósticos diferenciais etiológicos da causa que está levando à demência. Perfeito. E a gente separou uma foto pra gente ter ideia do que acontece com o cérebro. O saudável, como você está vendo, de um dos lados, e o outro lado, o cérebro com o Alzheimer, já em estágio avançado. Doutor, olhando ali, vê-se claramente que é... Ele se... Atrofia, né? Atrofia, ele reduz, né? Ele se encolhe. É exatamente assim que funciona em estágio avançado? Mas não é só isso. Não são todos os casos? Porque é o seguinte, nós sofremos perdas com envelhecimento em todos os locais, né? No cérebro, no músculo, no coração, enfim, em todos os locais. E a gente vê hoje, que a gente tem estudos de banco de cérebro, tem pessoas que, quando morrem por outra causa, você faz uma necrópsia e o cérebro está exatamente desse jeito. E a pessoa não tinha demência. Olha aí! E existem outros que o cérebro nem chega nesse estágio e já tem sintomas mais exuberantes da doença. Então, existe uma coisa que é a reserva cerebral. São essas alterações anatômicas, a atrofia, a perda de neurônios, a admissão das ligações, a sinapse entre os neurônios. E uma outra coisa que é a reserva cognitiva, que é como ele funciona. Muitas pessoas que têm, assim, uma reserva cognitiva boa, porque durante a sua vida tiveram atitudes, né? Que estimularam essa comunicação entre os neurônios. Eles apresentam, às vezes, uma perda neuronal, o cérebro atrofia, mas aquele que restou dá conta do recado. Então, é muito importante a gente saber que não é inexorável. A doença é genética, mas não é hereditária. Então, não significa que porque o meu pai e a minha mãe teve, eu vou ter a doença. Mas mesmo que eu tenha uma atrofia, eu posso retardar o aparecimento da doença ou minimizar as atitudes que eu tomo ao longo da vida. como estímulo para as atividades intelectuais, atividade física, controle dos fatores de risco. Esses fatores de risco que a gente fala para infarto, para AVC, enfim, para essas doenças crônicas, eles também protegem para o Alzheimer. Muito bem, agora que a gente entendeu um pouco mais o que é o Alzheimer, no próximo loco a gente vai conhecer a vozinha, que é muito especial, que é famosa na internet, que tem todos os cuidados do neto dela. Vamos saber direitinho o que a gente pode fazer para a gente mandar o Alzheimer para longe da gente, que são todas essas precauções que o doutor acabou de falar também. E também falar um pouquinho sobre os cuidadores, as pessoas, os familiares, que estão cuidando de pessoas com Alzheimer, que às vezes podem durar 10, 20 anos aí, né? E é difícil para a família toda. Você que conhece alguém com Alzheimer, você que está com uma pessoa com Alzheimer dentro da sua casa, você sabe o quanto é difícil. Então a gente vai falar um pouquinho disso tudo, dos limites do cuidador, o quanto que esse cuidador também tem que cuidar de si, ok? Então daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais, doutor. Volta com você. Eu quero dar um recadinho para você que está em casa e quer ter um sorriso bonito, uma boca saudável. Você já foi lá conhecer, ó, dentista para todos aqui em São José do Rio Preto? Se você não foi, tem que ir. Não deixe para depois, viu, gente? Um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com valor diferenciado para todas as classes. Às vezes você fala, Miriam, eu estou em crise, o país está em crise, tudo pode ficar apertado, mas você não pode deixar de lado o seu cartão de visitas, que é o seu sorriso. A clínica tem alto fluxo, com 23 profissionais, para você não ficar esperando nem um minuto. Você chega lá e você já é atendido. Sem falar que os profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica no Centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações, é só você ligar lá, sem compromisso, e se informar. 3231-1077, 3231-1077. Aqui você se trata sorrindo, porque agora dentista é para todos. Então aproveite, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, não sai daí, não me abandona, o assunto é sério, é importante, é bom a gente conhecer de tudo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? E se a gente está bem informado, a gente pode ajudar quem está do lado da gente, e às vezes está pedindo uma força. Vamos se manter informado sempre, hoje o assunto é importante, é Alzheimer, e a gente vai conhecer a vozinha, gente, a vozinha é uma graça, vale a pena sim, não sai daí, eu já volto rapidinho. Meio dia e 31, eu já voltei e quero falar do seu futuro, tem uma dica que pode mudar a sua vida, eu estou falando da Uniplan, uma instituição que oferece professores qualificados, aulas diárias e uma estrutura completa, para você se qualificar para o mercado de trabalho. A Uniplan tem ainda a melhor relação, custo-benefício do mercado, pagando apenas 169 reais por mês, você estuda em um grupo educacional presente em várias cidades do país, e o melhor, você só paga 50 reais pela matrícula, e conclui o seu curso superior sem dívidas. E não tem pegadinha não, viu? As mensalidades são de apenas 169 reais. Invista já no seu futuro, e faça sua inscrição que é gratuita pelo site, aquivocepode.com.br, ou ligue no 0800-725-0045. Na Uniplan, você pode sim, viu? E gente, vamos conhecer agora a história da Ana. A avó da Ana tem Alzheimer, e ela compartilhou com a gente agora, como tem sido lidar com a doença dentro de casa. Quem tem Alzheimer é a minha avó, a mãe da minha mãe, ela tem 85 anos, e nós descobrimos, porque assim, ela sempre foi muito ativa, ela sempre fazia muito crochê, gostava de cozinhar, mexia nos jardins, e aí ela começou a esquecer um pouco do crochê dela. Todas as almofadas lá em casa, ela é que fez, são feitas por ela. E aí ela sempre fazia crochê, sempre fazia crochê, sempre fazia crochê. Aí teve uma época que ela começou a esquecer os pontos do crochê, e a gente percebeu que ela fazia e desmanchava. Fazia e desmanchava. Aí teve uma época que ela começou a esquecer de, às vezes, tomar banho. Ela ia, deixava a roupa lá e voltava. Aí a minha mãe falava, vai tomar banho, mãe. Ela ia tomar banho, não, já vou, já vou, mas não ia. Ou às vezes ia, um dia, outro dia não ia, e fui esquecendo algumas coisas assim. Aí foi que a minha mãe começou a reparar, falou, nossa, alguma coisa está errada, né? No começo, ela lembrava. Hoje em dia, como já está bem avançada, né? Então ela não lembra mais. Ela sabe que existe uma Ana Lígia, ela sabe que existe uma Vera, que é a filha, minha mãe, né? A filha dela. Então ela fala assim, ah, é Verinha. Às vezes ela me chama de Verinha, ou chama minha mãe, né? Então ela, ela sabe que existe algumas pessoas, mas ela não sabe que aquela pessoa é aquela pessoa. Ela passou por neurologista, psiquiatras, aí eles começaram a, a indicar medicamentos para ela. Ela também tem pressão alta, né? Então tem medicamentos de pressão alta, medicamentos para o Alzheimer em si. E desde quando ela começou, sempre muda, né? Alguns medicamentos. Então tem tudo hora certinha. Na hora de acordar, na hora de dormir. E não sei se é uma característica do Alzheimer, mas ela perde muito sono. Na hora de dormir, ela não dorme. Mas às vezes, durante o dia inteiro, ela morre de sono. E aumenta muito o sono dela durante o dia, e à noite ela fica um pouco acordada. Então tem que ter medicamento para dormir. Para quem está passando por essa situação, ou tem algum familiar, né? Que tem esse problema, eu indico que tenha muita paciência. E muito amor, né? Porque realmente a pessoa não está fazendo isso de propósito, mas ela precisa de ajuda. Olha só, que bonitinha, viu? Obrigada pelo seu depoimento, viu? Eu sei o quanto que é difícil. Eu estou falando aqui que eu sei, porque eu cuidei da minha avó há 10 anos, gente, com Alzheimer, tá? E eu estou emocionada de fazer esse programa, principalmente porque o doutor falou agora que cuidar de uma pessoa com Alzheimer é privilégio. É. A gente sempre sabe que o cuidado, cuidar de uma pessoa dependente é muito difícil. Muito, muito, muito. E a gente sabe que é uma carga muito grande. Todo mundo acha que isso é um sacrifício. Mas a gente tem que encarar como um privilégio. A gente cuida em outras fases da vida de pessoas dependentes. Ninguém nasce mais dependente do que uma criança. O bebê depende da família para viver, para sobreviver. e tem que ser alimentado, tem que ser higienizado, tudo. E isso a gente faz se não parece que é um sacrifício. Mas cuidar do idoso... Também não é fácil, né, doutor? Também não é fácil. Também é desgastante. E a gente encara como uma bênção. Quantos pais trabalham fora e tal e tem toda dificuldade de cuidar, mas a gente encara com um prazer muito grande. Se a gente falar para uma mãe, olha, deixa o seu filho comigo, eu vou cuidar dele, você pode vir visitá-lo de vez em quando, parece que eu estou cometendo um crime, estou tirando a guarda de alguém. Se eu falar para as pessoas que estão cuidando há muitos anos, de um paciente idoso com Alzheimer dependente, parece que é um alívio. Então, a gente tem que mudar isso. Isso é uma relação cultural. A gente não dá valor para quem veio antes e abriu as portas. Parece que a pessoa já não tem, perdeu o seu valor. Na verdade, a gente tem que valorizar e saber que cuidar é um privilégio. A Ana, que cuidou, garanto que ela vai ter uma tranquilidade muito grande, porque ela está fazendo a sua parte. A gente sabe que não é sempre assim. Tem dez pessoas na família, geralmente, dois cuidam, quatro não fazem nada e os outros ainda falam mal. E até corrigindo aqui, eu falei que eu cuidei, mas não cuidei sozinha, eu cuidei junto com a minha tia, que era filha da minha avó. Nós duas revezávamos muito, mas foram longos, dez anos. E até eu queria falar com você, doutor, que a gente conversou lá embaixo, do limite que chega a esse cuidador, do limite que esbarra ali na hora de não aguentar mais. Porque realmente o Alzheimer, ele tira a pessoa do seu centro, ele tem uma alteração de comportamento muito grande, esbarrando às vezes na agressividade. Existem alguns casos, não é, doutor? Então, que recado você daria para esse cuidador que está ali 24 horas? Às vezes é um cuidador profissional, um enfermeiro, mas às vezes não é, às vezes é o filho, como no caso da Ana, neta, uma sobrinha, e que está ali o tempo todo envolvido com aquela doença. Que você conversa com a pessoa, a pessoa muitas vezes não lembra quem você é, não lembra que você é neto, que você é filho, que você é parente, não sabe onde está, não sabe que está em casa, né? Alucina, não quer tomar um remédio, não quer fazer uma refeição. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar, é peça ajuda. Não ache que é independente que consegue dar conta de tudo sozinho. Peça ajuda, inclusive tente atrair para ajudar no cuidado aquelas pessoas que aparentemente não se importam muito. Porque a gente não consegue dar conta sozinho. É uma coisa para todo dia, para toda noite, fim de semana, não tem folga, não tem feriado. E a segunda, é aprenda sobre a doença. É uma doença longa, triste, porque ela desconstrói a pessoa. Aquilo que dá, determina a nossa personalidade, o que nós somos e como nós respondemos às coisas, é o que nós lembramos. A experiência que a gente traz à vida, o que a gente aprendeu na educação, mas com nossos pais, nossos amigos. E a pessoa com Alzheimer vai esquecendo isso. E a família não percebe que ele não é mais o mesmo. E às vezes cobra da pessoa coisa que ela não pode mais dar. Então assim, se a pessoa não quer tomar banho em um momento, não adianta a gente tentar insistir naquele momento e explicar os argumentos lógicos, explicando da necessidade do banho, por exemplo, ou da medicação ou da alimentação, a gente às vezes tem que saber lidar com essa situação nesse momento. Espera um pouquinho, distrai a pessoa com outra coisa e volta ao assunto de outro jeito. Assim como a pessoa esquece as coisas que nós não gostaríamos que eles esquecessem, eles vão esquecer que não queriam tomar banho, por exemplo. Então a gente tem que aprender para desenvolver estratégias que facilitem a nossa vida como cuidador, mas também que cause menos sofrimento para a pessoa. muitas vezes a família querendo ainda respeitar uma hierarquia coloca dúvidas na pessoa que ela participe do julgamento, da escolha das coisas e isso não é bom, você está atrapalhando, você não está respeitando os limites da pessoa. De novo, trazendo o exemplo se uma criança pequena a gente não pode atravessar uma rua, não adianta a gente só falar que não pode, a gente não pode deixar ela atravessar. Então não adianta a gente falar para o indivíduo, olha, o senhor tem que fazer isso, que ele já não entende mais, o senhor tem que tomar tal coisa, o senhor tem que me ajudar. Ele não tem esse entendimento, essa capacidade de entender, só que a pessoa ela não pode não entender o conteúdo, mas ela percebe se alguém está falando com cuidado, com carinho, se a pessoa está brava ou impaciente. Então a dica é assim, aprenda sobre a doença, tenha paciência, sempre fale pausadamente, com calma, porque o gestual simbólico, a forma como a pessoa está agindo é percebido, é sentido pelos outros. Certo. Mesmo que ele não perceba o conteúdo, ele percebe que ali está alguém cuidando ou alguém está ali impaciente. Então a gente, as duas dicas grandes que eu dou para o cuidador é assim, peça ajuda, não esqueça que para cuidar você tem que estar bem, então a gente tem que cuidar de quem cuida e aprenda sobre a doença, porque só aprendendo sobre a doença é que a gente vai entender as estratégias que se usa para cada momento diferente no dia. e sempre que possível mantém uma rotina. Uma rotina, ela não precisa ser militar e ser cumprida a risca, mas tem que existir uma rotina para facilitar a vida de quem cuida e para preservar aqueles domínios, aquilo que ainda está íntegro com o doente atrasa para que se perca mais rapidamente a cognição. Perfeito, gente. Vamos lá, vamos cuidar, vamos montar estratégias, vamos pensar que tem ali na sua frente um bebê, é um bebê, sabe quando tem um bebê chorando no seu colo e daí você vira para ele e fala assim olha, olha, olha o passarinho, vamos lá fora ver o cachorrinho, mudar o foco, é isso que você tem que fazer. E agora vamos ver, quem sabe mudar esse foco direitinho, a gente vai dar um giro no mundo e conhecer uma vozinha e um netinho que dão um show de alegria e amor mesmo nessa fase difícil da vida. Vamos lá. Você conhece a vozinha? Boa tarde, pessoal do Brasil. Boa tarde, pessoal do Brasil. Dona Adelina e o seu neto Benedito Salles conquistaram milhares de fãs nas redes sociais. Tudo isso por causa do amor e cuidado que Benedito tem com a vozinha que tem Alzheimer. a vozinha, gente, ela gosta de atentar se emberando às duas horas da manhã. Eu não atento no trabalho. Ah, não atenta. Nunca diga que eu atento que é uma coisa feia. Atentar tem que atenta é Satanás. Nunca diga que a vozinha atenta e quem atenta é o Satanás. Ela tirou aqui, gente, ó, as minhas blusas de dentro do armário, tirou minha blusa social, tem a blusa laranjada ali no cantinho, tem a outra blusa que eu usava trabalhar. É uma tentação mesmo, gente, não tem desculpa, não. As aventuras dos dois são retratadas no YouTube e Facebook e mostram o dia a dia deles. É os coqueiros, você quer água de coco? Quero água de coco. Então, bora. Bora ali sair na escala pra gente buscar água de coco. Não, água de coco é ali. Opa, vamos cair, vamos cair. Cai, não. Cai. Bora. Lá no finalzinho a gente sobe a escadinha. Não, é longe. É não, é pertinho. Bora, andando. Entre uma atividade e outra, os dois inspiram quem está em casa a como lidar com a doença de uma forma leve e bem divertida. Vida feliz. Vida feliz. Oh, liberdade. Os macacos no pé de manga chupando manga. É muito macaco, é muito macaco, é muito macaco. É muito macaco mesmo. É demais, né, gente? E é legal, doutor, instigar a memória deles, porque eles têm uma memória antiga muito boa, né? Minha avó lembrava de cada música, gente, de quando ela era adolescente, mas ela não lembrava o meu nome, né? Ela só olhava pra mim e falava, nossa, mas que moça bonita, que sorriso bonito, quem é você? Daí eu falava, sua neta, avó. Daí ela olhava pra mim, ah, é? Eu falava, é, avó. Daí passava dois minutos e ela olhava pra mim, nossa, mas que moça bonita você, o dia inteiro sim. Mas se eu perguntasse, se eu perguntasse pra ela alguma coisa da adolescência dela, nossa, ela sabia na ponta da língua, como ele cantou com ela ali. É legal estimular a memória deles ou é melhor a gente deixar quieto? Então, acho que tem duas coisas. Na outra, na outra conversa que a gente teve, eu falei da questão da rotina. Existe uma estratégia que é ter uma rotina e a pessoa participar da construção da rotina. Então, se a pessoa vai tomar um banho, por exemplo, ela participar, o que precisa pro banho, pra preparar o banho? Ah, precisa de um shampoo, precisa de sabonete, condicionador, toalha, aonde tá a roupa, aonde ela tá guardada, vamos pegar, vamos ver o que tá faltando aqui. Com isso, isso faz parte de uma estratégia, chama estratégia pra realidade, que a pessoa participando da sua própria rotina, ela tá lembrando, então memória, tá lembrando a memória que precisa pra tomar banho, planejando, é uma função executiva, aonde tá guardado, que é uma função visoespacial, então participar da rotina, isso é uma estratégia que faz com que aqueles domínios que ainda estão preservados, que eles permaneçam por mais tempo. Uma outra estratégia é isso, a memória remota é a última que perde. A pessoa, por vezes, lembra-se coisas da infância dela com detalhes, com riqueza de detalhes, mas a memória não é como um filme, um DVD, que a gente coloca e ele passa igualzinho todas as vezes. Quando a gente recorda, a gente vive de novo. Então, isso traz à tona a parte emocional, mas traz à tona também memórias antigas. Então, quando a gente, isso é uma terapia de reminiscência, que é quando a gente lembra de coisas antigas, a gente busca vínculos que a gente pode manter hoje. Isso existe alguns trabalhos muito bonitos, na região da Vila Clementina, onde fica a Escola Paulista de Medicina. Existem os moradores antigos de lá que ajudaram a construir. Eles têm um trabalho com crianças da primeira série que eles contam para as crianças. Eles não lembram nada, mas como eles construíram a história. Isso eles lembram. Isso eles lembram. Então, e com isso, eles conseguem participar e manter vínculos. Quando uma pessoa olha o álbum de casamento de um filho, o batizado, fotos, houve uma música antiga, é como se estivesse resgatando essas memórias e mantendo esses vínculos. Então, demora mais para esquecer da família, demora mais para esquecer essas coisas. A gente usa um mecanismo intacto, que é o mecanismo da memória antiga, para tentar preservar um pouquinho as coisas atuais. Muito legal. E, gente, no próximo bloco eu vou ler o seu WhatsApp e vou saber como é que está a medicina, medicamentos, que tem bastante gente perguntando aqui, tá bom? E o que a gente pode fazer, né, doutor? Para quem já está com alguém em casa com Alzheimer ou então para a gente prevenir ela bem longe da gente. E vou dar uma dica para você agora que quer comprar seu apartamento. Rolou nesse final de semana aqui o Feirão Operação Saldão da MRV. Mas se você perdeu, não liga não. A MRV resolveu te dar mais uma chance e prorrogou o pacote inédito de vantagens para você conquistar o seu apartamento de dois dormitórios e lazer completo nas melhores localizações de São José do Rio Preto. Então, corra para o plantão MRV mais perto e confira a entrada parcelada em até 60 vezes, como você pode usar também o seu fundo de garantia, as mensais que são menores que o aluguel, subsídios do programa do governo de até 42 mil reais, ITBI registro grátis e tem apartamentos saindo com preços a partir de apenas 125 mil reais, gente. Então, não perca essa nova oportunidade não, viu? Vá até um plantão MRV, faça uma simulação e comprove. Essas condições, você vai conquistar a sua casa própria e vai caber direitinho no seu bolso. Para saber mais, pode ligar no 4004-9000, vá até um plantão ou acesse mrv.com.br. Agora, no próximo bloco, a gente vai saber certinho sobre os medicamentos e também como que a gente previne o Alzheimer, tá bom? O break é rapidinho, a gente já volta. Já voltei, agora a gente vai lá conhecer os prêmios do SPCAP. Você que mora em Araçatuba, presidente prudente, presta atenção, hein? Primeiro prêmio, seis mil reais. O segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan. O terceiro prêmio, o novo HB20. No quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. Tem ainda os giros da sorte com dez prêmios de mil reais para cada ganhador. O sorteio é ao vivo às nove horas da manhã aqui no SBT Interior, dia 20, hein? O certificado de contribuição é esse aqui, ele custa só dez reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. E olha que legal, gente. Nesse tema, né, tão importante como esse, tem que ser perpetuado. E um cineasta aqui de São José do Rio Preto está com um projeto que pretende reunir atrizes como Eva Vilma para mostrar a realidade de uma família que tem um doente com Alzheimer. Olha que bacana. O filme Minha Mãe, Minha Filha é um curta-metragem que pretende ser produzido aqui na cidade de São José do Rio Preto, ainda esse ano, na verdade, no mês de setembro, já para ser lançado em março de 2018. E ele é um filme delicado, um filme intenso, né, ao mesmo tempo, que fala sobre o mal de Alzheimer, que infelizmente é uma doença que acomete milhões de brasileiros, milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro. E o mal de Alzheimer, ele não acomete só a pessoa que sofre da doença, né, mas sim a família toda dessa pessoa. Eu, infelizmente, tenho esse problema na minha família. a minha avó paterna, lá na cidade de Marília, ela sofre desse mal. E o meu pai, né, quem agora tenta cuidar dela, junto com uma cuidadora, é claro, e é muito difícil, é uma situação muito triste mesmo. O filme, ele custa para a produtora dinheiro, claro, nós temos que trazer atrizes, e nós temos já no nosso elenco a atriz Eva Vilma. Eu aceitei participar de um filme muito bonito. É um curta-metragem. O diretor e produtor Alexandre Estevanato idealizou e realiza com muita criatividade o que acontece com uma família que lida com problemas de doenças impuráveis, como é o caso do Alzheimer. A atriz Silvia Buarque e o ator Guilherme Rodrigues, que é um garoto promissor lá de São José dos Campos. Mas para que nós possamos realmente produzir o filme, colocar o filme no ar, nós precisamos de contribuições. Tanto é que nós criamos um financiamento coletivo no Quicante, então todos podem contribuir. Acima de R$10,00, que é o valor que o site pede, todos podem contribuir com a nossa obra, com o nosso projeto, para que ele possa acontecer. Uma vez que, por enquanto, nós não estamos conseguindo patrocínios de grandes empresas. Mas também os empresários da cidade, da região, que queiram contribuir, que queiram patrocinar esse projeto tão bacana, que fala diretamente sobre a área da saúde, podem entrar em contato conosco, para que a gente possa, então, apresentar o projeto e quem sabe conseguirmos aí patrocínios da nossa cidade, da nossa região, para fomentar a nossa cultura, o nosso cinema, né? É isso aí, boa sorte com o seu projeto, viu? Sucesso para você. E, gente, vamos falar agora sobre uma novidade que está fazendo sucesso, o dia de peixe.com.br, um portal muito bacana da Copacol, para ajudar a gente a gente fazer receitinhas deliciosas e saudáveis, todas feitas com peixe. Confira aí. Ei, já conhece o portal Dia de Peixe da Copacol? Eu estou adorando. Tem receitas incríveis. Ah, olha esse filé de tilápia. É demais, gente. Hum, postas de tilápia. Não vejo a hora de provar. Tudo muito gostoso, saudável, prático e feito com os melhores produtos. Afinal, a Copacol é apaixonada por peixe. Acesse agora diadepeixe.com.br Copacol Apaixonados por Sabor Viu só? Não vai mais faltar peixinho no seu cardápio. Diadepeixe.com.br O portal feito por quem é apaixonado por peixe. A Copacol Então acesse diadepeixe.com.br O portal de receitas com a qualidade da Copacol para você. Aproveite. Agora, doutor, como é que a gente faz para se prevenir desde já com 30, com 40, com 50, seja a idade que for para o Alzheimer ficar bem longe da gente? Bom, eu vou aproveitar e pegar a dica do peixe. Acho que a primeira coisa já está provada que uma dieta balanceada baseada na dieta do Mediterrâneo variada é uma das coisas que quanto antes a gente assumir um tipo de dieta desse tipo nos ajudaria. Então as coisas que a gente tomou no meio da vida exercício físico regular dieta balanceada controlar fatores de risco como colesterol sobrepeso evitar sedentarismo doenças crônicas como hipertensão e diabetes controlando isso a chance de desenvolver Alzheimer ela vai ser menor assim como outras doenças crônicas. Então basicamente é o que a gente chama de prevenção primária a gente planta o que colhe então a gente hoje em dia sabe que inclusive isso que a gente fala é simples mas não é simplório porque faz parte dos grandes protocolos que todo mundo segue para a gente prevenir a doença de Alzheimer e as atitudes que a gente toma no meio da vida dos 30 aos 50 anos. Perfeito. Ótimo. E doutor tem muita gente participando aqui no nosso WhatsApp o Fernando de Aracatuba a Carmen Silvia Diniz aqui de São José do Rio Preto e muitas pessoas mas deixa eu ver quem que está falando de medicamento aqui medicamento são eles dois eles estão perguntando o Fernando de Aracatuba sobre a administração da maconha medicinal e a Carmen sobre o selo ela disse que o selo é muito caro e ela está querendo usar porque ela tem uma pessoa muito querida que tem o Alzheimer o que você me diz sobre esses dois remédios? Bom, eu vou falar então assim primeiro sobre os remédios que a gente tem disponível hoje existem quatro remédios para doenças de Alzheimer três que são da mesma família que é a Galantamina Rivestigmina e Donepesila e o selo que ela está dizendo é um desses remédios que ele existe via oral e existe o transdérmico é o único que existe transdérmico e uma outra classe de remédios que é a memantina que eles são provados pelas entidades no Brasil e no mundo todo para usar e ele não muda o custo da doença mas ele diminui a velocidade de evolução nos primeiros anos então a gente tem que usar esses remédios eles têm disponível no setor de alto custo pelo governo que bom então a gente consegue a partir de um protocolo que preenche nas entidades de regulação consegue o remédio não o selo mas o selo ele é muito bom ele até atinge níveis no sangue maior que o vioral mas a gente usa para quem geralmente pode comprar mas se não puder o vioral faz o mesmo efeito não tem diferença nenhuma você usar a Galantamina para o vioral ou o selo transdérmico dela a gente guarda para aqueles que tem intolerância se alguém tiver intolerância gástrica pode usar o selo agora com relação a novas drogas que mudam a evolução da doença desde 2003 não tem uma nova droga no mercado existe mais de 3 mil mais de 300 trabalhos multicêntricos no mundo inteiro cada um desse trabalho demora de 9 a 13 anos para ele ser realizado e cada um gasta em torno de 5,7 milhões de dólares então é muito caro e nenhum desses 300 até hoje teve algum resultado positivo inclusive a maconha a maconha existe trabalho em fase 2 e fase 3 que a gente espera que o resultado quando está em fase 2 demore mais de 6 a 10 anos e ela provavelmente ia atuar em estresse oxidativo ou em cascata de uma substância de beta-amiloide mas eu acho que os resultados não são tão promissores não existe nada de novo existiu em 2015 e 2016 um pacto entre as entidades governamentais indústria farmacêutica e ONGs em vários países no país do norte da Ásia e da Europa existem 3 grandes grupos que estão juntando recursos e colaborando para que se a gente até 2025 tenha perspectiva de ter alguma droga melhor mas tudo que a gente vê às vezes surge uma coisa surge outra como uma grande esperança isso são casos isolados é uma doença grave multifatorial que tem muitas vias metabólicas então a gente às vezes pensa que naquele grupo usou uma droga que melhorou um pouquinho isso não é transferível para todo mundo para todos então acho que não vai ter perspectiva de novas drogas tão cedo infelizmente quero mandar um beijo para a Benedita de Rio Preto para o Patrick de Birigui que mandou aqui a Rita de Adamantina também Rita eu já falei com o doutor aqui falou que sim para a sua pergunta ok sim para a sua pergunta também para o Bento de Abreu quem é que mandou aqui não mandou o nome mas também sim para a sua pergunta já falei com o doutor aqui no intervalo não temos tempo de responder no ar mas sim para a sua pergunta também Elisa um beijo para você de Rio Preto também e para a Cláudia de Ilha Solteira ok ele já falou aqui que não é hereditário e sim genético a doença que é a pergunta dela gente um beijo para todos vocês fiquem com Deus obrigada e vamos nos cuidar desde sempre doutor muito obrigada tem tempo de último recado pode falar então é só para as famílias inclusive com o herpético também que o diagnóstico ele tem que ser construído com a família e mais importante que os remédios é que a gente construa um ambiente protegido e estimulante e busque ajuda a gente estabeleça parcerias com quem a gente puder para a gente poder cuidar melhor dos nossos doentes e valorizar cuidar é um privilégio não deve ser um sacrifício somente isso mesmo doutor muito obrigada viu foi um ótimo programa obrigada mesmo gente fiquem com Deus um beijo uma excelente semana para a gente até amanhã tchau 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 Tchau, tchau.